E o FEM e o HOMO para os homens e para as mulheres, então a empresa pensou com carinho aqui em cada um, mas principalmente para nós mulheres, ou são mulheres, ou são esposas, eu acho que o Wanderlei, se eu não me engano foi o único homem que eu vi aqui, Wanderlei e o Kennedy, é verdade, e o Kennedy, mas o Wanderlei que é casado, veja só, olha aqui, uma mulher com TPM como fica nervosa, tem dia da TPM, tem mulheres, tá, não são todos, mas tem mulheres que querem matar os filhos, o marido, querem esganar todo mundo de tanta TPM que tem, imagina uma mulher sem TPM, sem cólicas, olha só, e ajudando cistos, policísticos, zemioma, os calorões da menopausa, eliminando, queda de cabelo, fortalecimento de unha e melhorando a pele, tireoide e também aquelas mulheres que tem sonho de ser mamãe e conseguem realizar com o nosso FEM. FEM é vida para nós mulheres, independente, se você não tem nada disso, usa o FEM para prevenção, uma vez ao dia vai ter saúde hormonal para sempre, tá, e ajuda totalmente aí nos calorões. E o FEM, claro, para os homens, e o FEM também ajuda em toda parte do libido, lubrificação, essa parte toda da mulher, e o homem, claro, o homo para os homens, também ajudando aí no desempenho sexual dos homens, aumentando o conteúdo do espermatozoide, ajudando nas testosteronas e também na queda de cabelo, quando não é queda por hereditárias, né, tem quedas que são, que é o caso do Sardes, que é o avô dele, é muito calvo, então já é uma coisa hereditária, mas controlou a queda e não caiu mais. Então, tem casos que tem reversão e outros não tem, né, e o homo para a saúde hormonal também, a grandular do homem, como tireoide, próstata, tá, quem não sofre com problema na próstata, prevenir é muito mais, é muito mais viável do que tratar. Então, quando se tem problema com a próstata, vai ter outros e outros problemas mais, tá bom? Então, aqui, é um casalzinho perfeito, né, para dar de presente para um casal, as mulheres, a gente já salvou casamento com esses dois produtos aqui, tá, gente? Principalmente falando do FEM para as mulheres. E isso pode livrar, olha isso, Jesus tem misericórdia. Quando eu vejo essa foto, Sardes, toda vez, é difícil de acreditar, né? Gente, essa sou eu em 2015, com 39 anos, eu estou quase lá nos 49, em dezembro eu faço 49, 10 anos a mais, não parece que eu estou com 10 anos a menos? Fala a verdade, não mente, é realmente isso que eu sinto e que as pessoas me falam, parece que eu estou com 10, 15 anos mais jovem, com essa nutrição maravilhosa e, na época, a gente não tinha ainda a cosmética. E agora, com a cosmética, né, claro, vamos ficar ainda mais jovem.